vocês estão aqui galera, opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês tá, se inscreve no canal, deixa o like, bora pro vídeo Cadê todo mundo, por que todo mundo foi embora? Por que que todo mundo deu que cheque no cara? Eita maluco? Pega o Matheus, pega o Matheus, pega o Matheus Como que vai ser isso aqui cara? No soco Não sei, se gravando aqui sério, se tem que ficar tirando É muita gente velho, tem nem graças isso aqui velho Vamos desmanhar, vamos desmanhar Olha o birro, olha o birro, olha o birro, olha o birro, olha a nuca Ela aqui tá miada Vou desmanhar, vou desmanhar, vou desmanhar Vai também Já toma Acho que eu grudei Cai, aqui eu caí, aqui eu caí, aqui eu caí Eu vou te derrubar Vai, vai mesmo, na próxima Rune do caralho, lixo Tá achando que no soco não tem flame também? Péssimo Roroso, horroroso, 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 ruim do caralho Olha Já foi dois Os caras dando bicuda de cima da mo... Essa aí capotou Grudou, grudou Aqui eu peguei Peguei do outro lado Boostou, agora eu busto, vai Nossa É que foi tudo, morreu o resto GG Invictus no soco É que foi tudo É que foi tudo E aí Tá vendo eu Coluniu E aí E aí E aí Então